O retorno da webcomic de One Punch Man reforçou um dos pontos que os fãs estão percebendo há algum tempo Genus está saindo do controle A gente tem algumas características ali do personagem que são um pouco diferentes em relação ao mangá A forma realmente como a gente consegue visualizar a relação do Genus com o Saitama da webcomic Tem um contexto um pouco mais frio, tem um contexto realmente ali do Saitama mais um bobalhão E o Genus um pouquinho mais ali sério, querendo agora, passando dessa parte Quase já assumindo esse posto de deixar para trás a admiração Mas sem querer sempre superar o seu mestre Só que tudo isso pode acarretar em mais dúvidas ou respostas sobre o que aconteceu no fatídico dia da morte da sua família E como o Genus pode entrar em um modo imparável Yo Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers da webcomic de One Punch Man Sim pessoal, se você não está sabendo, a webcomic de One Punch Man voltou A gente já trouxe a análise completa aqui do capítulo traduzido bonitinho para você no sábado E agora a gente vai discutir como o Genus imparável é um perigo É como que é essa armadura ali, essa nova armadura pode trazer características surreais para o personagem de uma forma perigosa Então se vocês estão empolgados com esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma do Youtube compartilhando nossos vídeos E se você puder, se torne membro aqui do canal ou deixe o seu valeu Se tornando membro, você ajuda a gente a fazer cada vez mais vídeos como esse, incríveis Na qual você pode usufruir como o One Punch Man realmente merece Bom, a gente finalmente começou a visualizar o Genus em sua nova armadura E essa armadura, pelo que está dando a entender ali, é surreal pra caramba A forma realmente como o Genus está conseguindo lutar em uma velocidade absoluta A gente mal consegue ver ele ali nas páginas O próprio One faz ali, a gente agora não vai falar mais do Morata Vamos falar ali dos traços do One ali nos quadros Mas o One consegue fazer ali nos traços umas movimentações muito legais sobre o Genus E como isso vai se trabalhando ali durante o capítulo Pra mostrar que ele está em uma velocidade surreal Ele começa atacando os robôs e não sofre nenhum dano O Genus não sofre nenhum ataque Tanto ali os robôs começam a atacar ele com lasers pra tudo quanto é lado A gente vê explosões acontecendo Rolando ali vários ataques Vários disparos contra o personagem E nenhuma delas acaba acertando o Cyborg É isso que é o legal A velocidade do Genus O combate que ele vai lutando As consequências disso E tudo colocando ali na palma da sua mão Como uma batalha extremamente eficaz E cara, e contra o monstro? O monstro controlado ali pelo Metal Knight Ele conseguiu limar o monstro de uma forma extremamente fácil O Genus que antigamente penava pra lutar contra uma mulher mosquito Agora vai o monstro facilmente fatiando ele ali em três partes de uma forma surreal Ele nem se esforçou Ele só cortou ali o monstro através da sua velocidade e da sua força O que marca realmente que o personagem está em um nível surreal Só que isso acaba ligando Na verdade o alerta, o sinal amarelo Já está ligado aqui no canal do Geek Brasil há muito tempo O sinal ali para o Genus já está ligado no amarelo há muito tempo Porque desde a morte ali do Dr. Cuseno A gente já está trabalhando que o Genus pode realmente suprimir os seus sentimentos Pode apagar os seus sentimentos pouco a pouco Pode fazer com que os seus sentimentos sejam apagados E isso é algo preocupante Isso é algo preocupante E mais uma vez Nós tivemos duas demonstrações neste capítulo Duas demonstrações sobre como os seus sentimentos podem ser apagados O que pode levar a gente a pensar De que o Genus pode sim se tornar o ciborgue enlouquecido O ciborgue louco que matou toda a sua família E que havia lhe dado um propósito para se tornar um super-herói Bom, a gente tem duas coisas extremamente importantes acontecendo neste capítulo A primeira é que uma sombra se aproxima O Genus está atacando ali os robôs E uma sombra se aproxima E o Genus ataca ali essa sombra Sem nem saber quem estava se aproximando dele Sem nem saber quem estava se aproximando dele Se era herói, se era vilão Se era algum civil curioso Querendo tirar uma foto ou coisa do tipo O Genus simplesmente ataca E se não fosse o Saitama Cara, eu acho que se fosse até mesmo Daria um dano até na Tatsumaki Confesso para vocês que eu acredito que esse soco do Genus Poderia até acertar ela Poderia não causar um grande dano Mas iria acertar até mesmo a Tatsumaki E cara, você começa a pensar que um herói Olhar para, ver ali o campo de batalha E atacar a pessoa que está próxima a ele Sem nem ao menos pensar nas consequências disso Sem nem ao menos pensar no que pode acontecer Sobre a possibilidade do combate e dessa situação Demarca exatamente a minha preocupação sobre o Genus E a forma como tudo isso pode ser desbalanceado Ainda mais no campo de batalha Como tudo isso pode atrapalhar o personagem A fazer com que ele evolua Ou desevolua Nesse crescimento para o posto de Cyborg E outro ponto interessante É que na conversa do Genus contra o Saitama Deixou isso bem claro De como o personagem está frio O Saitama até mesmo ali fala Nossa, como você ficou forte Como a armadura do doutor acabou lhe deixando forte E o Genus só pá, pá, pá Só limou ali Afiou a espada e falou Você vai acordar da cidade Eu vou atrás do Metal Knight E acabou Sabe, não teve uma troca ali de fala Não teve uma discussão Não teve uma brincadeira O Genus não interagiu ali com o seu mestre O que deixou ali um climão entre o Saitama e o Genus Mas ao mesmo tempo Se criou ali uma ambientação Sobre essas possibilidades Do que o Genus pode fazer Nos próximos capítulos E a forma como isso pode Caminhar o personagem ainda mais Para essa visão Isso foi uma coisa bem interessante Eu não lembro agora quem falou isso nos comentários Mas a armadura que o Genus teve ali Que acabou recebendo A última armadura que o Genus recebeu do doutor Custeno Pode ser a armadura original A armadura na qual ele atacou toda aquela civilização E fez ele ser conhecido Ser feito ali no mundo De próprio One Punch Man De ser ali o ciborgue louco Essa característica do personagem Como um ciborgue louco Isso porque desde antes mesmo Do próprio Genus receber esse poder Ele estava agindo de forma estranha Isso por não conseguir nunca superar o seu mestre Nunca conseguir superar ali o próprio Saitama Só lembrando daquelas pessoas que estão falando Ah LP, mas não bate muito bem o Genus Ser o ciborgue louco Coisa do tipo Só lembrando que o Genus do mangá E o Genus da webcomic São dois personagens diferentes O Genus ele já recebeu muita informação No mangá que na webcomic não tem As cenas por exemplo do personagem morrendo Recebendo ali as infos do Saitama Depois da batalha contra o Garou E eles sabendo de todos esses contextos Nada disso existe na webcomic Se você está aqui de gaiato Se você não leu a webcomic E está vendo através ali E está observando essas informações Vindo do mangá Saiba que muitas dessas características Não existem do Genus na webcomic O que levanta ainda mais essas ideias De que o Genus agora com essa armadura E com essa reestruturação Poderia sim ser um experimento do Dr. Bofoi E dele ser realmente alguém feito pelo Metal Knight Nós estamos acompanhando agora Essa saga dos ciborgues Tanto ali o Metal Bat Foi feito ali para se tornar o Bad Acabou se tornando ali o Bad Como um ciborgue programado Se tornou alguém Tentando ali meio que tipo modificar E ele só não é modificado completamente Porque o Blue não deixa O Blue acaba chegando bem no momento Que a modificação vai acontecer De uma forma definitiva E agora a gente pode observar Que essa tecnologia já estava Nas mãos ali do Dr. Bofoi Até chegar nas mãos do Dr. Cuseno Então talvez sim O Genus seja ali uma pesquisa Uma cobaia do Dr. Bofoi Para chegar na caracterização perfeita Do controle de um ciborgue E assim o personagem Supostamente tendo memórias implantadas Pelo Dr. Cuseno Sobre a história da morte da sua família E como ele havia recuperado o personagem Para se tornar um herói de classe S Pelo Dr. Cuseno Obrigado.